Os cearenses que receberam o auxílio emergencial de forma irregular em 2020 começam a ser procurados via mensagem de SMS para devolver o dinheiro. Quem conta essa história é o repórter Sátrio Sales. Quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 de forma irregular está sendo procurado para devolver o dinheiro aos cofres da União. A cobrança é coordenada pelo Ministério da Cidadania e tem por objetivo recuperar o dinheiro pago às pessoas que solicitaram benefício e chegaram a receber alguma parcela, mesmo não se enquadrando nas regras estabelecidas em lei. Em todo o Brasil, são pelo menos 2 milhões e 380 mil pessoas. O Ministério da Cidadania não divulgou a quantidade de beneficiários por cada estado, mas no Ceará estão milhares de pessoas que receberam o auxílio e não o devolveram ao governo federal. Agora, a cobrança chega por mensagens de texto de SMS. Essa será a segunda tentativa de cobrança de devolução do dinheiro. Na primeira vez, ainda em 2020, foram recuperados apenas 47 milhões de reais. A lista de pessoas que não deveriam entrar na lista de contemplados do auxílio emergencial e mesmo assim ignoraram as exigências da lei tem cidadãos com renda superior ao limite previsto nas regras do programa, aposentados, beneficiários do INSS, servidores públicos civis e militares e detentos do regime fechado. E a cobrança desta conta está chegando por mensagens no celular de milhares de cearenses. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, falamos que um dia essa conta iria chegar. São beneficiários da Previdência Social, servidores públicos ativos e inativos e pensionistas, além de trabalhadores com carteira assinada que receberam a grana e não a devolveram. A cobrança chega e deixa muita gente com insônia. E quem não devolver o dinheiro, jornalista Beto Almeida, vai ser denunciado, vai ser processado por impropriação indevida? A cobrança é do Ministério da Cidadania. Você disse que essa conta chega, Luzino, em algum momento? E chega mesmo, né? A gente falou disso aqui, no final de 2020 o governo começou a fazer a cobrança de quase 3 milhões de pessoas, tá certo? E isso era só uma parte delas, que receberam os valores indevidamente, tá certo? Isso fazendo a cobrança já por SMS, tá certo? E a pessoa, muitos receberam essa notificação, alguns fizeram a devolução do dinheiro, outros deram na conta do esquecido. Só que o governo está aí voltando a carga e vai sim continuar fazendo a cobrança. E essa cobrança, Zeno, recai com mais força sobre quem é aposentado, quem é funcionário público, porque inclusive o governo tem como fazer o bloqueio desses débitos diretamente na conta do servidor. Porque o servidor público corre um risco extra de ser enquadrado em penas por improbidade administrativa. Já os trabalhadores formais também podem até ser demitidos, Zeno, por justa causa. Tudo isso está claramente muito estipulado na lei por falsidade ideológica, estelionato, e pode até dar prisão, meu amigo. Isso daí, eu estou dizendo, na frieza da letra da lei, tá certo? Na frieza da lei é isso que pode acontecer. No entanto, é claro que para esses crimes serem realmente confirmados, eles podem ser questionados na justiça, se houve ou não realmente intenção da pessoa, porque a gente conhece também casos de muita gente que foi vítima de golpe, isso ocorreu muito no ano passado, não conseguiu, por exemplo, entrar depois no sistema para confirmar que realmente foi vítima de golpe e tal. Enfim, significa dizer o seguinte, que o Bolsa Família deste ano, além de ser mais rigoroso, além de fazer melhor o cruzamento de dados com o que já existe hoje de conhecimento das informações dos beneficiários, o governo mostrou que está disposto a literalmente correr atrás do prejuízo. Só que no estado do Ceará, Luziano, são cerca de 88 mil pessoas, tá? Que precisam devolver o dinheiro que receberam a mais. Quem está dizendo isso não sou eu não, é a Receita Federal. Então, a Receita tem essas informações, tem esses dados de gente, inclusive, Luziano, que declarou imposto de renda e que, portanto, não se enquadrava nos critérios para receber o auxílio emergencial no ano de 2020. Então, esse é um problema que muita gente que sabe que recebeu indevidamente vai ter que administrar nesse ano de 2021. Esse assunto não está esgotado. Falamos sobre o auxílio emergencial de 2020, mas na agenda de 2021, a polêmica continua. CGU e TCE fazem petifino para evitar que servidores públicos estaduais e municipais no Ceará recebam o auxílio emergencial neste ano. As informações com Carlos Alberto. A Controladoria Geral da União, CGU, fechou uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado, TCE, para identificar possíveis irregularidades nessa nova fase do pagamento do auxílio emergencial envolvendo os servidores públicos estaduais e municipais. O TCE, de acordo com o Superintendente Regional da CGU no Ceará, Giovanni Parcelli, está disponibilizando as bases de dados dos servidores e empregados públicos estaduais e municipais, ativos, inativos e pensionistas, referentes ao período compreendido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, para cruzar as informações com o cadastro do Ministério da Cidadania e da Data Preve, que faz o processamento do sistema de beneficiários do auxílio emergencial. De acordo com Giovanni Parcelli, a parceria realizada em 2020 permitiu a identificação de potenciais irregularidades de 59,1 milhões, já tendo sido devolvidos efetivamente 6,1 milhões de reais. Os últimos correspondem ao dia 31 de março. Quando são levantados outros casos de servidores públicos que receberam auxílio de forma indevida, o valor devolvido total chega a 8,3 milhões. Em face da campanha pedagógica, foram devolvidos mais 3,750,000 reais por beneficiários que não caíram nas trilhas, mas entenderam que não faziam jus ao benefício. Expôs Parcelli ao dizer que o trabalho conjunto da CGU com o TCE vai prevenir o mau uso do dinheiro público para os benefícios sociais serem pagos a quem realmente precisa. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A parceria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, e da Controladoria Geral da União, CGU, jornalista Beto Almeida, pode funcionar como prevenção, ou seja, evitar que o dinheiro caia em mãos erradas, a exemplo do que aconteceu no ano passado. Os servidores públicos, sejam ativos ou inativos, devem ficar bem atentos para, se o auxílio cair em suas contas, procurar os canais para devolução da grana que não os pertence. É uma maneira, jornalista Beto Almeida, de se evitar o constrangimento que está acontecendo nesse momento por quem recebeu de forma indevida o auxílio emergencial em 2020. Luzenor, eu acho que esse caso aí de cair de forma errônea o dinheiro do auxílio emergencial, principalmente na conta de servidor, acho que é algo que vai ser cada vez mais raro de acontecer por conta exatamente da experiência adquirida já pelos órgãos de fiscalização do governo federal no ano passado. Mas aqui, para deixar bem claro, para a gente deixar esse assunto muito rápido, é o seguinte, quem é que não vai poder receber esse auxílio? Já sabe, mas a gente vai repetir aqui. Servidor público não recebe, Luzenor. O pessoal que está trabalhando com carteira assinada também não recebe, Luzenor. Quem, por exemplo, Luzenor, os cidadãos que recebem benefício da Previdência, algum benefício assistencial, algum benefício trabalhista, também não recebem, tá certo? A exceção do pessoal do Bolsa Família, do PIS-PASEP, esses recebem, tá certo? Os beneficiários de bolsas de estudos, estagiários, não recebem também. Também não vão poder receber o auxílio emergencial quem teve rendimentos acima de R$ 28.559,00 em 2019 ou tinha, em 31 de dezembro de 2019, propriedade de bens, de direitos, nesse valor aí, superior a R$ 300.000,00. Ou seja, pessoas que, de fato, não se enquadram dentro dos critérios. A gente puxa aqui para a questão dos servidores públicos, porque nós vimos, tanto os da ativa, quanto o pessoal que já é aposentado, quanto militares, que receberam de forma indevida. Mas só para deixar claro, esses, se cair agora, Luziano, é melhor se antecipar e fazer logo a devolução.